Oi, chiques! Hoje eu vou fazer o review do shampoo e do condicionador carioca da Granada. Gente, é assim, ó. O shampoo tá até meio vazio, porque eu usei mesmo, gente. E não só eu, tá? Eu fui roubada aqui em casa. Até eu vou deixar aí bem filmadinho, pra poder pedir outro em troca. Gente, meu marido amou o shampoo, roubou, levou pro banheiro dele. Assim, sacanagem, sabe? Mas tudo bem. O shampoo é muito bom, então foi roubado pelo meu marido também. Condicionador não, porque ele não usa, né? Então foi só eu que usei. O shampoo, gente. Vou falar primeiro do shampoo pra não me perder. O shampoo é assim, ó. Meu cabelo... Eu tenho bastante cabelo e o meu fio é bem grosso. Então eu preciso de um shampoo mais emoliente, mais hidratante. E esse shampoo é assim. Ele tem um cheiro maravilhoso. Ele é hidratante. Assim, não deixa o cabelo pesado. Ele é hidratante, porém... Ele solta bem o cabelo, mas ele não é pesado, tá, gente? E o condicionador, ele é leve, porém ele deixa o desembarassado. Ele dá uma desembarassada bem no cabelo. E eles são perfeitos pro dia a dia. Eu aprovei, adorei. E o que mais me chamou atenção, fora toda essa emolência, esse shampoo facinho assim de usar e depois do cabelo tá seco, ele não deixar aquelas pontas assim, sabe? Eu gostei disso, gente. Foi que depois de seco, o cabelo ainda fica cheiroso. Isso eu achei o máximo, gente. Esse shampoo e esse condicionador carioca da Granada... Que tem outras linhas, tá, gente? Por isso que eu tô frisando que é o carioca. Achei o cheiro assim... Nossa, ele é... Ele é refrescante, ele não é enjoativo. Ai, muito gostoso, gente. Muito, 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 muito bom. Bom, é isso, gente. Eu acho que dá pra todos os tipos de cabelo. Ele não fala... Ele fala isso, que é pra todos os tipos. Então, eu acho que não tem muito problema. Muitos problemas com relação a isso. Meu cabelo que é grosso deu super certo. Então, tem que testar com cabelo fininho também. Mas, meu cabelo do meu marido é normal. Não é nem fino, nem grosso. E deu super certo também. Então, eu acho que imagino que realmente vai dar certo com todos os tipos de cabelo. Aprovadíssimo. Fica a dica pra um shampoo e um condicionador dia a dia, vício, novo, cheirosíssimo.